Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath e hoje eu vou te ensinar duas fofuras com retalho de EVA que você vai amar. Então, bora lá comigo? Bom gente, eu dividi esse vídeo, tá? Eu vou ensinar hoje dois modelinhos, aí no próximo vídeo mais dois e depois mais dois e depois ainda uma embalagem pra você colocar tudo, tá? Essa daqui é uma ideia pra você presentear a mãe, a avó, uma madrinha, tia ou até pra você mesma, tá? Que agora com essa coisa de quarentena, essa coisa toda, né? Pra você fabricar aí, você mesma confeccionar a lembrancinha. Então, como você pode ver, a gente tá usando alguns retalhos. Eu vou começar pelo biscoitinho, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou pegar uma bola de 40 milímetros, essa bola eu vou dividir ela ao meio e sai super em conta porque é o seguinte, meia bola você faz um biscoitinho, com a outra meia bola você faz outro biscoitinho. Então agora aqui eu vou tirar esse pedaço aqui desse bico E aí, gente, eu vou usar uma lixa fina Vou dar uma dobradinha porque a peça é pequena Vou usar uma lixa fina pra arredondar isso daqui Então essa aqui é a parte onde a gente cortou agora, né? E eu vou arredondar pra dar cara de biscoito Então eu vou lixar bem aqui em cima e vou arredondar essas laterais aqui, ó Aqui, gente, esse aqui é o resultado, tá? Então você lixa aqui a borda, lixa um pouquinho aqui, bem aqui em cima Pra virar o cookie Então meia bola de 40 milímetros dá pra dois biscoitinhos Eu tô usando aqui o retalho do EVA bege E vou aquecer ele com a chapinha Você pode usar soprador, ferro de passar, vira pra cima e coloca Quando esse quadrado estufar você aplica no isopor Só lembrando que é bom você deixar o ferro, a chapinha, o que for Só pra isso, né? Só pra essa finalidade Como você pode ver aqui, pega cola, enfim E aí eu vou modelar com ele quente Na peça Feito isso eu vou vir aqui atrás e vou passar a cola quente E aí você vai alisar, vou colocar meu dedo aqui no meio pra não pegar na cola Alisa bem Ó, empurra bem pra trás Eu quero que esse excesso todo ele vá bem pra trás da peça Depois que você apertou bastante ele vai ficar com esse excesso assim E a gente vai cortar ele, tá? E aí ele vai ficar assim atrás quando você cortar o excesso Tá vendo? A gente deixa uma borda pra dentro Pra poder ficar com acabamento E aí eu vou colocar a cola em volta Cola quente ainda Porque a cola instantânea ela corrói o isopor, tá? E aí eu vou cortar, vou colar esse retalhinho aqui em cima Vou apertar bem pra ele aderir ali na parte que a gente colocou pra dentro Pra ele aderir aqui na borda também E aí é só você cortar o contorno que ele vai ficar assim Agora aqui a gente vai cortar bolinhas bem pequenininhas Bem pequenininhas mesmo, ó E eu vou colocar na chapinha dessa forma assim Quando ela der uma estufadinha é o ponto pra tirar A mesma coisa você faz no ferro de passar Soprador que fica impossível nesse momento aqui Porque a peça é bem pequena, né? Vou pegar aqui o estilete pra tirar Ela deu uma leve estufadinha já é o ponto pra tirar E aí eu vou usar um boleador que é usado no biscuit Essa peça aqui se chama boleador E eu vou apertar no centro pra poder estufar isso aqui Mais ainda, né? Pra ele ficar bem arredondadinho dessa forma Olha a diferença dele comum Tá? Ele diminui de tamanho quando é aquecido E ele fica mais estufadinho quando você usa o boleador Já modelei as cinco aqui, tá? Tô tentando ver se com cinco fica bom Senão a gente faz mais E aí eu vou usar a tinta acrílica Tinta fosca pra artesanato acrílica de PVA Na cor cerâmica clara Vou pegar um pincelzinho seco assim, ó Duro pra fazer... A gente faz ponto de luz com ele Eu umedeci ali na água um pouquinho Tô batendo aqui pra tirar o excesso E vou fazer aqui o sombreado Vou dar batidinhas Se não tiver esse daqui pode usar uma esponja, tá? O efeito de batidinha que é o que interessa E agora pra acelerar isso daqui eu vou usar o secador Agora que a gente já encapou o isopor Já não vai ter contato com o isopor Eu vou usar a cola instantânea da Almata Pra colar as bolinhas Eu vou colar de forma que dê espaço pra fazer aqui a carinha, tá? Aqui, gente, deixei esse espacinho aqui pra fazer o rostinho E aí o que que acontece? Se você não tiver o pincel, se você não tiver a esponja Não tiver a tinta Mas tem o giz pastel seco Aí você pode fazer essa parte de baixo também com o giz pastel seco Usando um desse daqui que é uma cor de terra, tá? E aí o que que acontece? Esse daqui é o giz pastel seco lá do site do Armarinho Fogaça Tem o principal e o complementar E eu vou usar esse daqui de cima Esse marrom aqui do complementar Pra fazer o sombreado aqui em cima Pra você ver que não precisa ser necessariamente com tinta Olha, eu tô testando aqui Eu já tô achando que ele tá muito a cor do próprio EVA Então eu vou ter que procurar o mais escuro Vou usar esse daqui da cor principal, ó Que é bem escurão, vamos ver Ah, deu um tchan E a gente passa sem deixar passar na bolinha toda Deixa uns pontos sem Olha aí Viu só? Ele dá um tchan Olha a diferença da cor como que era o EVA E com o giz Então se você quiser pode passar a parte de baixo também, tá? E agora a gente vai fazer aqui a carinha Pra carinha eu vou usar aqui uma caneta permanente preta Vou fazer uma bolinha aqui Outra aqui E agora eu vou aumentar ela Pode usar tinta de PVA e colocar o cabinho do pincel também, tá? E aí, gente, eu vou cortar aqui, olha Uma tirinha muito fininha Da lateral ali do EVA Rosa pra te ensinar, olha só Pra você fazer um laço com o EVA também E aí com o giz pastel seco rosa A gente dá aqui uma cor Olha que cuti, cuti que ficou Então você não precisa ter fitinha de cetim Você pode improvisar com o próprio EVA e retalinho ali na lateral Pra finalizar aqui no meio Eu vou usar essa meia pérola Que tem lá no site do Armarinho Fogaça Já usei dessa daqui no outro vídeo no canal Tem de coroa Ó, aquela brilha Tem de vários modelinhos lá no site do Armarinho Fogaça, tá? Mas eu vou usar o rosinha pra gente finalizar ali no meio Aff, que teteia, meu Deus Muito fofa E aí eu tô usando o EVA de pó lá do Sainz Do Magazine do EVA Você sabe, né? Eles são fabricantes Então o EVA decorado lá é muito mais barato E aí eu tô usando o pregador de roupa E a gente vai colar com a cola instantânea da Almata Esse EVA aqui Passei a cola, apertei Esperei um pouquinho pra cola instantânea aderir É interessante você usar a instantânea Porque vai ficar certinho Vai ficar retinho E a cola quente pode ficar com ondinha Por causa do volume da cola, tá? E aí agora é só cortar aqui bem rente E aí você cola o cookie no pregador E ó, você vai agora fechar os pacotes de biscoito no maior estilo Faz atrás também, tá? Pra ensinar eu coloquei só aqui na frente Mas depois pra dar o acabamento eu vou fazer atrás também Então agora a gente vai pro outro modelinho Bora lá? Essa dica aqui eu já dei há alguns anos, tá? Uns dois anos atrás eu ensinei o avental de histórias Do João e Maria E ensinei a fazer esse UEFA Aí eu ensinei bege lá E agora eu vou ensinar pra você marrom Que é o chocolate com morango Então eu vou usar um ralador Tem a parte mais grossa, a parte mais fina Eu vou pegar pela parte mais fina E vou apertar Com EVA quente, né? Depois que ele modelou Eu vou usar aqui o retângulo Vamos ver as medidas 5,5 por 2,5 por 2, tá? Esse daqui é lá do site do Armarinho Fogaça também Olha que fofo Então agora depois que eu modelei Eu vou pegar aqui atrás E vou recortar em cima Então depois que eu modelei os dois Eu vou cortar ele liso Como um assim A mesma medida Sendo 3 rosas E 2 marrons Então eu vou colar agora Um em cima do outro Com a cola instantânea Eu uso a cola instantânea Porque ele vai ficar mais retinho Mais fininho Se você usar a cola quente Pode ficar ondulação, né? De sobra de cola Então vai ficar um rosa Um marrom Um rosa marrom E outro rosa As bordas ficam rosa E aqui dentro marrom Porque a gente vai vir com a parte de cima, ó E aí embaixo tem que tá rosa E esse daqui é o resultado A gente vai fazer agora a carinha dela Mas antes a gente vai fazer também o sombreado Usando o giz pastel seco Igual eu fiz lá na bolinha do cookie Então eu vou usar esse aqui mais escuro E aí você passa Aleatoriamente Não precisa escurecer tudo não Pra ele ficar rústico, né? Pra dar um tcham Na peça aqui Só na parte marrom E esse daqui é o resultado Eu coloquei um lacinho Que eu fiz igualzinho, tá? Usando o retalhinho do EVA E, gente Eu esqueci de mencionar Que eu passei um pouquinho do verde Esse verde aqui, ó Passei um pouco aqui Depois pra dar um tcham Então esses aqui São os dois primeiros modelinhos Pra você E a gente ainda vai fazer Mais quatro, tá? Então no próximo vídeo A gente vai fazer mais dois E depois mais dois Gente, eu sei que eu prometi No vídeo anterior Eu prometi a gente fazer Uma atividade com garrafa Só que o meu dedo Ele ainda tá muito machucado Não sei se dá pra ver direito Aí no vídeo Pra cortar a garrafa Vai doer Porque eu vou ter que fazer Bastante força com a tesoura Então eu tô esperando Uns diazinhos Enquanto isso A gente vai fazendo Essas pecinhas aqui Do dia das mães, tá? Mas reserva aí as garrafas Que a gente vai usar sim Então é isso, gente Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Que essa daqui É a sugestão 1 Então a gente vai ter Outros vídeos também Com mais sugestões E depois a embalagem Então é isso Um beijão E até o próximo Tchau, tchau